O Coordenador Municipal de Defesa Civil, Abelardo Nobre, sugeriu que seja emitida uma recomendação à Agência Nacional de Mineração para que a Braskem seja obrigada a continuar o preenchimento das cavidades no bairro do Mutange, no local da mina 18. Esta seria a forma mais rápida de evitar novos colapsos na localidade, considerando que muitas minas ainda não foram tamponadas. Abelardo também sugeriu que fossem retomadas as demolições de algumas construções da região para aliviar a carga no solo. Disse ainda que o preenchimento das minas não garante que o processo de afundamento pare.